Bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal galera Galera, nesse vídeo eu vou estar ensinando, eu estou aqui ó, primeiramente estou aqui com o meu aluno aqui, o Igor E a gente vai estar fazendo uma balizinha aqui ó, indicando passo a passo Galera, muita gente, muitos alunos tem dificuldade É, chega no dia da baliza, não sabe pra que lado girar o volante Então, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando passo a passo pra vocês Então, confira e vem com a gente Ó, carrinho tá ali atrás Pode ir, Igor Olha lá, deu seta pra direita, indicando que tá entrando na baliza, ó Saiu ali, seta pra direita, ó Olha lá, aproximou bem do carrinho da frente Tem que aproximar bem lá Senão pode bater na baliza de trás aqui, galera, ó Olha lá, seta indicando que tá entrando Pra direita, olha lá, esterçou todo o volante pra direita A primeira girada no volante é pra direita, ó E tá olhando o retrovisor central, o carrinho aqui atrás Sumiu do retrovisor dele, ó Olha lá, tá esterçando todo pra esquerda, agora o volante A segunda esterçada é pra esquerda, ó Olha só como que tá entrando aqui na baliza, ó galera, ó Ó, o pneu relou no meio fio Agora ele vai jogar a frente Olha lá, relou Agora ele vai jogar a frente, galerinha, olha lá, ó Quando o pneu rela no meio fio aqui, ó Joga Tudo pra frente, ó, e vem, ó Aqui tá manobrando, ó Agora ele vai dar uma ré e joga tudo pra esquerda o volante, ó E o pneu Tudo pra esquerda Aqui vem o pneu bater aqui no meio fio, ó Relar aqui no meio fio, ó Olha lá, relou Vai alinhar o pneu, ó Puxar o freio de mão E desengatar Pode tirar aí, mano Essa baliza, galerinha, aí teve que manobrar Quando o pneu de trás bate no meio fio, rela no meio fio Ele esterça todo pra direita Coloca a primeira e vai pra frente Pro pneu desencostar Depois ele Vai ter que dar uma ré e joga pra esquerda Pra encaixar o carro, ó Ele tá dando seta que vai sair da baliza, ó Olha lá, ó Agora ele tá saindo da baliza, ó Tá alinhando o carro pra poder trazer aqui atrás, ó Agora ele vai trazer aqui atrás, ó Olha aí Chegou, vai lá de novo Mas tá sumindo muito do retrovisor o carrinho, tá? É Tá relando lá Aí vai lá de novo Olha lá Aproximando o carrinho da baliza Engatorré A primeira esterçada toda pra direita Lembrando vocês Agora ele vai tá olhando, ó Retrovisor central O carrinho aqui atrás, ó Aí Sumiu o carrinho de trás aqui Do retrovisor dele Tá esterçando todo pra esquerda, ó E agora vai entrando, ó Vai ficar filé, ó Galera, ó Entrando de primeira, ó Ele tá entrando de primeira lá, ó Entrou de primeira lá, ó Agora Ele alinhou o pneu, ó Perfeito, Igor Aí pode tirar Ó, o carrinho entrou de primeira, ó Não bateu atrás O segredo é esterçar todo pra esquerda agora Pra sair da baliza, ó Aí, passou Saiu da baliza, ó Agora vai trazer o carrinho aqui atrás Galera, lembrando Na ré A hora que você trazer o carro aqui atrás Se bater nesse carrinho atrás aqui, ó Tá reprovado, hein É Vai lá outra Eu vou acompanhar do lado agora Pra mostrar pra vocês, galera Ó Ele tá aqui posicionado, ó Pra fazer a baliza, ó Tá dando seta pra direita Que vai entrar na baliza Colocou primeira Soltou o freio de mão, ó Eu vou do lado dele aqui, ó Vai lá, Igor Ó Olha que visão Olha lá Marcou coluna com coluna, ó Colocou uma ré A primeira esterçada Todo pra direita, ó Agora, olhando o retrovisor do meio lá, galerinha, ó O carrinho lá atrás, lá, ó Olha que sumido o retrovisor central Ele vai parar, ó Olha lá, parou A segunda esterçada, ó Tudo pra esquerda, ó E seta pra direita, ó Agora ele tá olhando naquele retrovisor de fora, lá, ó Vamos ver se ele vai entrar bem Vamos ver como que vai Ó, galera, nesse ângulo, ó Olha como que a baliza vai ficar perfeita, ó Ó, vai ficar perfeita, ó O pneu da frente vai bater, ó Ali, ó Alinhou o pneu, ó Desengatou e puxou o freio de mão, ó Olha só que filé a baliza dele, ó Deixa eu passar desse lado agora, ó Galerinha, ó Por exemplo, o examinador Você colocou o carro dentro da baliza O examinador falou assim, ó Igor, pode tirar o carro Olha lá o que ele vai fazer, ó Seta pra esquerda Primeira Que ele entrou de primeira Ele sai de primeira Vai esterçar todo pra esquerda o volante, ó Vai esterçar e vai sair da baliza, ó Olha lá Saiu Alinhou o carro, ó E vai trazer o carrinho aqui atrás agora, galera Ó, perfeito, ó Fazer mais uma? Vai lá, Igor Galera Na hora De for fazer a baliza, ó Tem que aproximar o carrinho Bem perto da lateral Do protótipo Se parar longe Bate aqui atrás, tá? Olha lá O carrinho daqui sumiu Do retrusor central Tá esterçando todo pra esquerda E vai entrar, ó Ó O pneu tá em cima da faixa Tá valendo Olha lá, ó Tá entrando bem Olha lá Entrou de primeira, ó Entrou de primeira, ó Entrou de primeira, ó Alinhou a roda Vai desengatar e puxar o freio de mão, ó Pode tirar, Igor Agora ele vai sair, ó Agora ele vai sair, ó Pra sair Esterçou todo pra esquerda E vai sair, ó Perfeita a baliza, ó É isso aí, ó Galerinha Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, galerinha Tchau, tchau